Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Nômade. A Nômade vem com novidade praticamente todo mês, né? A gente está sempre divulgando coisas novas da Nômade aqui. Essa conta digital da Nômade, um cartão bonito da Nômade. Tem esse traço aqui bonitinho, preto, né? Muito legal com esse amarelo da Nômade, que é a marca da Nômade. E é sobre esse assunto que iremos falar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do clubinho, que é o clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão. E você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, a conta Global Nomad é gratuita. Então você abre a sua conta direitinho e você já colocando dinheiro na conta da Nomad, colocando numerários aí, você já pode sair com o cashback recheado na sua conta. Basta você abrir uma conta da Nomad, colocar 1.500 dólares, por exemplo, vai ganhar de cara aí 20 dólares de cashback após a abertura da conta da Nomad. A conta da Nomad é tão gostosa, tão legal, que eu já estou há mais de 3 anos e meio com a conta da Nomad e é a minha conta principal internacional. É com ela que eu viajo para fora do Brasil e usufruo dos benefícios que a conta global da Nomad tem. A conta da Nomad é dinâmica. Eu posso usar a conta através do aplicativo da Nomad para fazer as minhas operações, eu posso fazer investimentos, eu posso fazer transações internacionais com a conta da Nomad, eu posso usar o meu cartão em carteiras digitais, eu posso usar o cartão virtual, eu posso receber em casa o cartão físico, ou seja, eu tenho tudo isso e muito mais, porque a conta da Nomad, ela te dá acesso em sala VIP. Pois é, é a única conta que você tem, por exemplo, que usa um cartão de débito, movimenta a conta e pode usufruir de uma sala VIP dentro do Nomad Pass. A partir do nível 2, 3, 4 e 5, já é possível usufruir de uma sala VIP gostosa, tranquila, serena, lá no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 e de graça para clientes da Nomad. Se você é cliente Nomad nível 5 e nível 4, pode levar um acompanhante e duas crianças até 17 anos. E se está no nível 3 e 2, você entra na sala da VIP e pode levar duas crianças até 17 anos. Então, é os benefícios que você tem sendo um cliente da Nomad. Vamos conhecer o aplicativo e os benefícios mais que a Nomad lançou no seu aplicativo. Veja, na parte principal da conta, você tem, por exemplo, essa funcionalidade. Conta, saldo, investimento, cartões, shop. Shop da Nomad, você pode ter benefícios por ser cliente. Então, tem aí várias promoções que acontecem para você sendo um cliente da Nomad. Para adicionar dinheiro é muito fácil. A gente tem dificuldade para adicionar dinheiro. Você vai clicar em adicionar dinheiro. Vai abrir para você em qual modalidade que você quer investir. Se for na conta corrente, você vai pagar 1,1 de IOF. Se for na conta de investimentos, 0,38 de IOF. Vamos supor que você queira colocar na conta corrente da Nomad. Então, você vai escolher aqui a conta corrente. Por exemplo, na data de hoje, estou colocando 500 reais. Equivale a 98,85 dólares. E que vai te dar aí 5,0583 reais. Então, o dólar comercial 4,91 mais as taxas. Você teria essas funcionalidades. Está vendo ali a taxa operacional? Dependendo do seu nível, você vai diminuindo essa taxa operacional. Então, pode chegar até 1%. Então, eu cheguei a ser nível 5. Conforme eu usava bastante a conta em momento, porque eu estava viajando mais fora do Brasil, eu cheguei a nível 5. Então, 1%. Se chegar a nível 4, vai diminuindo. Nível 3. Se chegar a nível 5, vai diminuindo. O máximo que você vai pagar é 1% de taxa. E sendo que 2 é a taxa máxima que você vai pagar. Então, 2 para quem está iniciando. Se você colocar o nível 2 para quem não tem saldo nenhum, é 2%. Você começa a colocar dinheiro na conta NOMA e vai diminuindo. Então, o NOMA de PES te ajuda a entender bem esse assunto. Só para que você entenda o nível do NOMA de PES, o Danilo está mostrando para vocês aí quais são as taxas. Por exemplo, o nível 3, você vai pagar 1,6. E tem direito ao cartão de débito também. O nível 4, 1,3. E o nível 5, 1%. Lembrando que você tem todos esses benefícios que o Danilo está colocando para vocês na tela do vídeo. Então, a partir do nível 2, já ganha o cartão de débito da NOMA sem pagar taxa alguma. Beleza? Usando essa opção de extrato, vai abrir para você mais dólar, usar e adicionar. Nessa função, eu posso adicionar no cartão de crédito o valor aqui e parcelar em até 12 vezes, caso eu queira. Então, eu posso adicionar dinheiro no cartão de crédito através da conta da NOMAD e ter um saldo já para eu poder usar na minha conta global da NOMAD, caso eu queira também. Em modalidade cartão, eu tenho o meu cartão virtual, eu tenho o meu cartão físico. Então, eu tenho aqui os gastos que eu posso fazer junto ao meu cartão da NOMAD e no cartão físico também. No menuzinho perfil, ele mostra tudo para você que eu tenho direito aqui junto ao aplicativo da NOMAD. Em investimentos, também eu posso fazer os investimentos caso eu queira. Então, em investimentos, eu tenho aqui a opção adicionar dinheiro e mostrar extratos, conforme vocês estão vendo aí os fundos americanos, caso eu queira também fazer esses investimentos. Ou seja, a conta global da NOMAD é uma conta muito interessante, porque eu posso usar o cartão de débito em mais de 120 países, tanto no virtual quanto no físico. É uma bandeira Visa, aceita em todo mundo, né? Eu posso fazer saques gratuitos em caixas eletrônicos parceiros da NOMAD, dois saques por mês, de graça, tá? Lembrando que eu tenho ainda a opção de pagar por contactless, sem a necessidade de ter o cartão, tá? Eu já usei em alguns países o cartão da NOMAD pelo contactless e pelo chip, né? Nos Estados Unidos, na Europa, super tranquilo usar a conta da NOMAD, tá? Então, dependendo do horário que você faz, o depósito cai na mesma hora, tá? Então, demora alguns minutinhos aí, o dinheiro cai na conta uma hora, duas horas, mas depende do horário que você está transacionando essa transferência, tá? Bem, gente, como eu falei pra vocês, estou há três anos e meio com a conta da NOMAD, nunca tive problema algum com a conta da NOMAD, gosto demais da conta da NOMAD, é uma conta legal por todos esses benefícios que eu expliquei pra você aqui agora, vale super a pena, principalmente você que viaja por São Paulo e Guarulhos, tem uma sala VIP exclusiva, devido a essa quantidade de sala super lotada, a NOMAD facilita pra você, super gostosa, tem várias coisas deliciosas na conta da NOMAD e o gostoso, é tranquila, né? Você está lá tranquilo, pega um tempinho gostoso pra descansar, esperar seu voo com maior conforto, comodidade, né? E tudo isso que eu falei pra vocês que a NOMAD tem. Caso você queira abrir uma conta, coloque o meu cupom ALTARENDA20 pra você ganhar 20 dólares de cashback, você vai abrir a conta, né, a NOMAD e vai colocar na ordem, quem indicou Leandro Vieira, Alta Renda Cartões. Você vai colocar Alta Renda 20, tá? Alta Renda 20 pra ganhar 20 dólares de cashback, depositando 1.500 dólares, tá? Então você vai ter 1.520 na sua conta da NOMAD. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, versão 2.24, continuamos com o NOMAD, aqui no canal Alta Renda Cartões. Cleiton Santos, um grande abraço. Pedro dos Santos, um grande abraço. Fernando Fernandes, um grande abraço. E Alex Costa, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.